Música Ano começando oficialmente, agora em março E a gente não quer mais saber de produções com cara de verão Ainda continua quente, mas a gente não quer aquela carinha de inverno E foi isso que a Finutrato nos preparou hoje Não é? Preparar-se pra nós, não é, Marcele? Isso mesmo Uma arara de sugestões pra gente encarar esse tempo quente Não é? Com muito estilo e já com a carinha de inverno, é isso? Dá um gostinho do inverno, né? Tem que ser, né? Bom, eu acho que a gente pode começar aqui pela nossa manitura Que tá com um blazer hiper bem cortado Esse blazer da Fala tem um corte sensacional Ele tá incrível, tá incrível esse blazer E aqui, ó, gente A Marcele jogou com uma regata da Guess Que fica muito bacana Que dá aquela ideia da alfaiataria Com uma peça mais despojada Adoro isso Eu acho que isso rejuvenesce, sabe, Marcele? Essa profissão eu acho demais, fantástico Fica muito legal, né? E uma calça maravilhosa, não é? Carlos Miele Que é Carlos Miele Agora, olha aqui o corte desse blazer Porque mesmo estando quente, chega de noite Tu vai pra lugares assim que são refrigerados E a gente sempre precisa de um blazerzinho pra finalizar, não é, Marcele? O que é que temos aqui? Produções maravilhosas Ainda tem algumas coisinhas em desconto Que a gente vai falar pra vocês Posso começar por aqui, Marcele? Pode sim, vamos lá Ah, e gente, uma novidade Durante essa semana, a Marcele vai ter aqui na loja Sapatos de Outlet Que a gente amou George Bischoff, Loucos e Santos Lindos de morrer Ah, e tem alguma coisa de capodarte também É, e que a gente vai mostrar até pra compor com essas produções Essa é a ideia, né? Tá, bom, uma bolsa branca da liquidação Não tenham medo de usar o branco no inverno Porque ele fica lindo de morrer Essa tá na promoção, não é, Marcele? Essa tá na promoção e essa tem aquela opção de tirar a alça Carregar ela só Assim, e pode tirar o chaveirinho também Marcele, e o que dizer disso aqui? Essa calça, eu tô apaixonada Essa calça, gente Ela fica mais acentuada no cos E embaixo ela fica mais pantalona Não, e tu cria, tu pode até criar uma fendinha, não é? Se tu quiser, tu pode abrir aqui Ela tá maravilhosa, Marcele Eu amei essa calça Não, essa calça aqui, ó Ela é tudo que o nosso inverno vai pedir Com essa blusinha Uma blusinha meia estação, né? Aqui se fala, aqui foi um jogo de preto e branco E pra completar esse jogo de preto e branco Um sapato preto e branco lindo de morrer, ó Bárbara esse sapato A preço de outlete Tem melhor? Não Não tem melhor, gente O outlete, a única coisa ruim que tem outlete É que a gente nem sempre encontra toda grade, não é? Alguma coisa ainda tem Mas grade completa de todos os calçados a gente não consegue Bom, essa produção aqui é uma que eu amei, Marcele E daí a gente usou a bolsa preta Que é essa bolsa aqui, o modelo dela Até, eu vou te dizer, nenhuma dessas bolsas tem modelo de moda, não é? Elas são em liquidação porque são da estação passada Mas estão sempre em alta Olhem essa calça aqui, incrível, essa calça pijama Com essa blusa de lurex Um lurex que vai estar super em alta O brilho super em alta no inverno Durante o dia e durante a noite, né? Durante o dia direto E olha aqui o que é o casaquinho Aí tu deu aquela esfriadinha no final do dia Todo ele vazado Olha que lindo Gente, tá de novo Que pra completar, aquela nossa sandalinha de uma tira só Que vai ser usada no inverno sim E daí com meia E dá até pra fazer uma brincadeira bacana, não é, Marcele? Por exemplo Tá mais fiozinho Tu vai botar essa blusa de lurex Tu pode até comprar uma meia de lurex nesta Neste brateado E jogar com essa sandália Olhem que incrível Essa blusa Começando falando da bolsa Eu falei da bolsa Mas a gente começa com a bolsa Essa bolsa é uma bolsa irreversível Dentro ela é branca, gente Branca não Ela é um off-white, né? Um off-white Então dá pra fazer muitas combinações com ela Essa aqui também ainda é da liquidação Mas a roupa não é Olhem o que é Essa blusa com a shikera aqui Shikera, né? Lindíssima essa blusa Essa cor aqui Essa composição desse verde mudo Com esse caramelo Tá demais Tá demais, né? E o que dizer dessa saia aqui? Gente, essa saia no posto Essa saia lápis com essa fenda Também tá maravilhosa E pra fechar com ela Ó, que lindo O que dizer disso aqui, Marcella? Essa camisa de poá, gente Tá muito linda Olha o que Atrás ela tem um top E o bom é que ela tem o decote Então ela não fecha todo Verdade E essa saia? Essa saia Tu pode usar ela dos dois lados, tá? Sério? Tu pode usar ou ela assim Com a fendinha atrás O certo não O certo não A etiqueta pra trás A fenda é na frente Mas eu já provei ela dos dois lados Fica muito legal A costura dela é igual dos dois lados Então olhem que lindo E olhem que combinação Improvável e maravilhosa Com a sandália de cheirinha vermelha Com a sandália de cheirinha vermelha Super básica, né? Super linda Não é? Olha, é demais Admirando aqui Vamos lá Bom, aqui Amei também essa produção Que é uma calça Olha, essa calça Pelo recorte dela A gente vê que ela veste muito bem Não é? E olhem essa blusa listrada Eu adoro essas blusas Então é uma proposta mais oversize E daí O que a gente fez Uma brincadeira aqui Que dá pra fazer assim Mais listras Então venham aqui na Finutrato A Finutrato Que é um conceito novo de loja Aqui em Porto Alegre A Finutrato Ainda é uma loja fechada Porque ela trabalhou um ano Com loja fechada Só com hora marcada Mas agora está aberta ao público Ela fica na Dom Pedro II Quase em frente ao Visor IT E se vir de carro Dá uma buzinadinha É só buzinar Que eles abrem o portão Isso mesmo